Dos seis milagres envolvendo cegueira nos evangelhos, este é o único caso de cegueira de nascença. Temos aqui cinco tópicos. Um, a curiosa pergunta dos discípulos. Mestre, quem pecou? Quem pecou para que este homem nascesse cego? A pergunta mostra que os discípulos entendiam que há uma conexão entre pecado e sofrimento. Isto está correto à luz, por exemplo de Romanos 6,23. Por outro lado, ao pensar que ele poderia haver pecado para ter nascido cego, os discípulos parecem entender que o homem havia pecado antes de nascer, pois já havia nascido cego. Pecou então numa outra vida? Muito estranho. Mas ainda, por que os pais deveriam necessariamente ser culpados pela cegueira do filho? Tópico número dois, a resposta de Cristo. Nem ele pecou, nem seus pais. O mestre nega qualquer conexão direta entre o pecado do homem ou seus pais e a cegueira. Em vez de especular, o mestre coloca Deus no centro. Terceiro tópico. O método do milagre. Cristo cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou aos olhos do cego. E lhe pediu que se lavasse no tanque de siloé. Este método estimulou a fé do homem, além do que permitiu a Cristo um contato próximo com a pessoa. Quarto tópico. O sucesso do milagre. A obediência à ordem divina mostrou a fé ativa do homem. Tópico cinco, a curiosidade dos vizinhos e amigos do cego. Todos ficaram espantados. Alguns até duvidaram se o cego era o cego mesmo. Algo fica muito claro neste sinal. Nenhuma circunstância é capaz de impedir a atuação miraculosa de Cristo em nosso favor. Além disso, Deus não está interessado em descobrir as razões de nossas angústias e necessidades. O que ele mais quer é demonstrar seu poder, aliviando nossos fardos e curando nossas enfermidades. E nesse dia, você desfruta do cuidado e das bênçãos de Deus.